Você pergunta o que é casar? Nossa, você tá fazendo uma doideira. Porque dizem que não é bom. A maioria das pessoas que você pergunta, fala que é horrível casar. Que se fosse hoje em dia, não casariam. A maioria do pessoal fala isso. Aí já chega outros que falam. Ah, você tá fazendo a melhor coisa da sua vida. Tem que ser um lado positivo e negativo. Só que a maioria fala que é ruim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você já ouviu o que é pegado do fone de ouvir? É o pomerano. Do pomerano? O que significa isso? Um pomerano com fone de ouvir. Não, o domenio tá usando fone, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Graças a Deus. Graças a Deus eu fui nascido aqui até hoje. Não, não. Não, não. Não mudei daqui ainda. Vou fazer 61 anos agora em março. Não, não. Mas nunca mudei. Mas nunca mudei. Nunca tive a intenção de mudar. Nunca. Não, não. É o mais velho. Ele é mais velho. Aí é ele. Aí é ele. Aí minha irmã casada. Aí é outra irmã casada. Aí é ele. Aí ele, aí eu, aí a Lorinéia, aí o Romário. É muito bom. É demais. É uma turma. É, Gliedeis. Machen da Gliedeis zum Bananen Glied kochen. Wenn das dann kochen tut, die Bananen, dann werden die Glied mangelen. Manch leia dann so. Muss auch mangelassen. Ach, du kennst das gar nicht? Nein. Mein Norris, die hat das auch nicht gekannt, aber nachdem, dass ich das mache tun, da haben sie das alles gemacht, verstehen. A gente tem que ensinar os pequenininhos, porque senão acaba, né? Tem que ensinar os futuros. Pra poder continuar, levar pra frente a tradição. Es ahorrar-me-scher und strainer wie ihn auch meine Hand. Mit mal Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Nessa cidade de Vila Pavão, pomarca de Nova Inés, Estado do Espírito Santo, aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2009, às 8 horas e 30 minutos, o contraente Paulo Bening, de nacionalidade brasileira, Estado civil solteiro, profissão lavrador, nascido no município de Nova Inés, Estado do Espírito Santo, aos 29 dias do mês de junho do ano de 1978, residente na cabeceira do Código Preto, Zona Rural, Vila Pavão, Espírito Santo, filho de Belmiro Bening e Alzira Pedro Bening. A contraente Zelira Vilme, de nacionalidade brasileira, Estado civil solteira, profissão lavradeira, nascida no município de Nova Inés, Estado do Espírito Santo, aos 31 dias do mês de julho do ano de 1986, residente no Corro do Maroto, Zona Rural, Vila Pavão, Espírito Santo, filha de Florenço Vilme e dona Olinda Krauser Vilme, a contraente em virtude do casamento passará a assinar Zelira Vilme Bening. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, pode ir? Não! Para trazer um gritinho, não é? Pode ir, né? Já sei, clico. O negócio está ali atrás. A gente conheceu, eu estava com 14 anos, casou aí com 15 anos. Eu falei que o quê? Casamento, não é que nem um cigarro, o cara fuma e joga fora, não. Casamento é palavra séria, né? Qual? Esquece o bleco dali. Esquece ali? Uhum. Vamos só pegar outro maior. O que é pequeno? Os bleques. Bleque é as folgas, os bleques. Em alemão se chama bleque. Não tem maior, não. Bleque, isso aqui. Isso aqui se chama banana bleque, né? Banana bleque, que são as folhas de banana. E os bleques são as formas que a gente usa para fazer o pão. O brote. Tudo que tem que fazer, né? A gente tem que ajudar, né? Se tem um brote, um pão, uma coisa, a gente tem que estar ajudando. Legal. Ajudar no casamento. Esse é o primeiro, né? Casamento do primeiro ano. Aí eu tinha prometido que quando ele fosse casar, né? Eu que ia fazer o brote. Eu ia fazer o brote no casamento. E ele deu certo, deu, vim ajudar a fazer o brote. Só tem eu aqui, eu não tenho parentes. Meus parentes são meus amigos. Daí que eu vejo que eu tenho amizade, aí é meus parentes, né? Aí assim vai. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?